Novamente, eu sou o personagem Gadenal, minha esposa é personagem, nós somos humoristas, nós somos, se você trata, meu nome é correto, é Michael José de Moraes, minha esposa é Tânia Mária Velho Reira, e nós se tratamos no CAPS, e nós não ganhamos benefícios, nenhum. Eu tomei Dervozine, Pobrexia, Fructina, tinha depressão, a Nossa Senhora de Jesus Cristo me curou, e também continuou a tomar remédio, e vou deixar um versículo na Bíblia que diz lá, minha esposa também estava remédio, por essa crise eu fui unida, e também, eu vou deixar um versículo que diz lá na Bíblia, entre Deus e o homem, o único mediador, Jesus Cristo, Deus e o homem, deixa o versículo de novo, entre Deus e o homem, o único mediador, Jesus Cristo, Deus e o homem, tem mais um versículo de lá, que Deus levanta no pó necessitado, montura e faz beira, assentado os príncipes, Deus levanta no necessitado do pó, montura e faz beira, assentado os príncipes, Deus levantou eu, que era um verme, e me, pela misericórdia de Deus, Deus usou as pessoas da Rádio Máxima, era o meu sonho realizar, falar um pouco na rádio, fazer participações, fizemos, eu e minha esposa até na Mário, e deu o homem lá, o agudão desidera, falou bem assim, a minha esposa, do Michel Guedernard, quando morrer, vai tirar, poxa, é por quê? Para aguentar o Guedernard, porque eu falo mais do que um rádio quebrado, né? Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso, que o Salvador Jesus Cristo abençoa a todos nós. Olha para você ver como é que está, e quem coronava a vida hoje, horário, quem coronava a vida? Olha meu dedo, deixa eu ver o horário agora de Brasília, 1h39, olha como é que está aí para você ver. O nome que nós fazemos o curso, é o Centro da Juventude, o projeto social, onde que era o Centro da Juventude, não tinha oficina, tinha teatro, música, computador, dança, maniçaria, agora tem manicure, pedicure. Tem manicure, pedicure, tem micropigamentação, e eu e a minha esposa fazemos curso do Sinai, do Grupo Vibra, e o curso está acabando e nós não vamos ficar, nós vamos passar necessidade, porque eu e a minha esposa tratamos no CAPES, e daí eu faço bico, não isso, eu sou morista, também o CARPO, já trabalhei na ATRAS, trabalhei já de pedreiro, já fiz orelha seca, orelha seca de pedreiro, né? Aí, então é isso aí, gostaríamos que, se alguém está divulgando o meu sonho, é trabalhar na rádio. Eu fiz várias participações na rádio Máximo 90.9, do meu amigo Matias, da Alpinzol, Desiderio, Fogundão, Michael Guerreiro Cimentos, o diretor Lincubusata, aí, aí, fiz uma participação, mas o meu sonho é trabalhar na rádio, também trabalhar no Grupo Vibra, porque o meu sustento da minha esposa, eu com a minha esposa ganhei 1.400 no Grupo Vibra, mas está acabando já, não vai ter vaga, se não tiver vaga, vamos passar necessidade, o que nos ajudou já foi o CAPES, o Tenso Social, mas daí, eles têm que ir lá ver, nós queremos ganhar um BPS benefício, porque eu sofrendo, eu era pequeno, eu tenho hiperatividade, hiperatividade, eu falo, você viu que você fala devagar o gaguejo, eu parei a quinta série, não sei nada em matemática, dá um branco na minha cabeça, não sei nada em matemática, às vezes você fala comigo, às vezes eu esqueço, tem, ó, aí minha esposa também, já fica com Deus, minha esposa também já ficou internada, ela sofreu com, ela toma remédio para a esquizofrenia, mas graças ao Salvador Jesus Cristo está sendo curado, nós temos o atestado da psiquiatra Ana Sanzana, que nós temos, então vamos, se tratamos no CAPES, temos aí, estamos mentindo, você pode ver aí na minha página oficial do Café Coletor Paraná oficial, que nós não recebemos nenhum benefício nenhum, quem ajuda nós, vai a Rádio Massa 90.9, e a Igreja também tem ajudado, no nome do Salvador Jesus Cristo, graças ao Salvador Jesus Cristo, a Grupo Vibra, o Sinai, aí todos estão ajudando, o Baguão Montemesa ajudou, a Rádio Massa ajudou, já falei, a Rádio Massa, a Igreja Universal também, que os Evangelicos ajudaram, aí não estamos fazendo nenhum benefício, eu fui do INSS, sofri estudando, que eu trabalhei na Atlas, e perdi a atividade, eu quero um serviço, meu sobe trabalha na Rádio, também eu queria trabalhar no Grupo Vibra, porque se eu sair do Grupo Vibra, eu vou passar necessidade, eu com a minha esposa, nós sustentamos, meu sobe trabalha de noite para comer de dia, e ele recebe, assim, por dia, né? Então, tchau, fique com Deus, ele não mora com nós, ele não, e a casinha está velhinha, é humilde a nossa casinha, tchau, fique com Deus.